Música Bom, agora é hora de ir pra cozinha. E a dona Georgina vai nos ensinar a fazer um doce com um desses produtos que normalmente jogamos fora. A casca da laranja. Música Citrocinenses. Esse é o nome científico de uma das frutas mais cultivadas do mundo, a laranja. O Brasil é hoje o maior exportador da fruta industrializada, um negócio que rende milhões de dólares para a balança do agronegócio. As laranjas são mais apreciadas em sua forma natural, como em sucos, mas ela é muito consumida em bolos, caldas, sorvetes e uma infinidade de sobremesas. Bom, a laranja dispensa comentários, né? Todo mundo já conhece, rica fonte de vitamina C. Só que hoje, aqui no quadro Sabor do Campo, ela vai ficar de lado e nós vamos aproveitar a casca da fruta. Isso mesmo, que no final ficará assim. Olha só a diferença. É o doce da casca da laranja cristalizada. E quem vai ensinar a gente a fazer é a dona Georgina, que também vai explicar, né, dona Georgina, que não tem nada de sofisticado. É açúcar e a casca da laranja. Muito simples. Aproveitando a potencialidade da fruta, o preço, uma roda de amigos, a gente descasca a laranja, descasca, normal, e vai cortando os filetinhos assim, ó. Então agora, você que está em casa, anote os ingredientes, talvez você não precisa nem de papel e caneta na mão. Olha só, dois simples ingredientes. Cascas de doze laranjas cortadas em fatias e três xícaras de açúcar. Primeiro passo, descasca a laranja. Depois, corte a casca em tiras bem finas. Aqui, a dona Georgina tem uma dica importante. A dona Georgina e as amigas já cortaram as cascas da laranja que estão aqui. Só que nós temos que dar uma dica para quem está em casa. A receita, ela não fica pronta no mesmo dia. A casca que está aqui mergulada na água, ela deve ficar três dias, no mínimo três dias, né? Pelo menos três dias, trocando a água duas vezes ao dia, para tirar o amargo da casca. Para adiantar o trabalho, ela já tinha uma porção de cascas de molho na água. Para iniciar o cozimento, é preciso peneirar as tiras. Depois, coloque as cascas e o açúcar numa panela com fogo alto. Dona Georgina explica o ponto exato da receita. Depois de mais ou menos 30, 40 minutos cozinhando, a calda vai engrossar. Você deixa secar, até começar a ver assim, ó, tá açucarando. Já está no ponto, tá? Aos poucos, a casca começa a esfriar e cristalizar. E está pronto o doce da casca de laranja cristalizada.